Oi, eu sei que hoje minha vida tá como um barro, desforme, mas eu tenho certeza que tudo aquilo pra que Deus me criou será enfim revelado. Esse momento eu quero que fique gravado a minha filha e a mamãe no meu peito menor, e eu disse pra ela, filha, a mamãe no meu peito menor, tem gratidão por ele, tem menos leite, precisa de mais esforço, mas depois a mamãe vai te dar o peito maior, que é o peito que tem mais leite. Tem gratidão pelo pouco, se esforça, mesmo, sabe, que pareça, não, eu vou logo no faço, que tem mais, não, sabe, eu falo pra ela, eu não rejeito o peito pequeno, sabe, se você ganhar uma nota de 50, você não vai rejeitar só porque você quer de 200. Então, assim, tem gratidão. E agora ela mamou e acabou nem precisando dar o peito maior pra ela, porque ela tá satisfeita, ela dormiu. A verdade é que o mais importante é o cheiro, é o carinho, e assim, às vezes a gente tá precisando é do cheiro de Deus, é do carinho de Deus, é do chamego de Deus, do peito de Deus. Esse pouco que ele dá é melhor do que se o mundo tivesse te dado, e Deus quer que o seu coração esteja bonito. Pra você ir pro céu, você precisa que o seu coração esteja bonito. Então, essa é uma parte da minha vida em que eu não tenho prosperidade financeira, profissional, mas olha a minha prosperidade, minha filha, tem saúde, eu tenho saúde. Passamos por todo momento de pandemia, sabe, estamos bem, tem uma pessoa da minha família que durante a pandemia conseguiu dois milagres na vida, sabe, dentro da pandemia, fora não conseguiu. Então, assim, Deus sabe, e assim, tem mais milagres acontecendo na minha vida dentro da pandemia, sabe, coisas que só Deus poderia fazer, que pra mim era impossível, e eu quero testemunhar, mas essa mensagem é sobre o peito pequeno e o peito maior. É, tem gratidão, sabe, por aquilo que você tem, e o pouco que você tem ainda dá pra dividir, sabe. É, ser mãe é saber dividir, hoje nós dividimos o pão, nós vamos comer, dividimos o pão, e é lindo. É muito melhor do que se você comer sozinha. É tão bom dividir, então divide o que você tem, mesmo você sendo pobre, né, é, se você não tem carinho dos seus pais, divide o seu amor, sabe, com o pai de alguém que talvez está abandonado, está sozinho. É, divide, é, o perdão com alguém que precisa de perdão. Divide, é, o seu pão mesmo, o pão, sabe, o que você tem no seu celeiro, no seu, na sua dispensa, né, com o órfão, viúvo, necessitado. Divide o seu amor, se você não tem filhos, dá carinho pra uma criança, sabe, que a mãe deixa de lado, você vê, vai, não fala nada, só, sabe, dá carinho, dá um presente, dá atenção. Então, e eu vejo isso, minha filha, ela precisa de carinho, e ela busca, ela fica muito alegre quando está diante de outras pessoas, sabe. Então, assim, dá carinho pra uma criança que está sozinha, sabe, faz a sua parte, Deus vai fazer por você. E muitas vezes o que ele quer é um coração da gente bonito, sabe, não é casa linda, sabe, cheio de móveis lindos, né, só conta bancária cheia, é, sabe, não são essas coisas. Ele quer que um dia você possa testemunhar, nossa, como meu coração ficou lindo, sabe. E, assim, lê do engano que o coração da gente fica bonito quando Deus dá muitas coisas pra gente. A gente pode se tornar egoísta, materialista, a gente pode até achar que não precisa de Deus, porque, ah, já tem tudo. Eu sou muito capaz, eu sou muito talentoso, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente fica em busca de brilhantismo. E tem muita gente que é muito brilhante, sabe, que tem muita capacidade, mas não está disposto a fazer nada pelo bem, a fazer nada por ninguém, a não ser que for cobrar muito caro. Então, assim, se você tem um dom, divide ele, sabe. Você não está aqui pra enriquecer. Então, assim, é, tenha um coração bonito e agradeça pelo pouco que você tem. Vai que Deus tivesse te dado tudo. Você é a pessoa mais, sabe, intragável pra Deus. Nem ia querer saber de Deus, talvez fosse um ateu, sabe. Talvez, sabe, fosse arrogante, talvez maltratasse as pessoas, talvez usasse frases tipo, ah, você não sabe quem eu sou, sabe. Talvez nunca se arrependesse de nada, fosse uma pessoa orgulhosa, sabe, que nunca pede perdão, que nunca admite que erra e sempre julgando as pessoas. Então, assim, não. Olha que lindo. Uma criança, né, já sabe o que é mais fácil. Então, assim, ensina não, né. Assim como nós precisamos também, que a gente quer o melhor, o mais. E a gente acha que vai ser mais feliz quando Deus nos oferecer o peito maior. Não, sabe, a gente tem que ser feliz em qualquer tempo, em qualquer condição, sabe. A felicidade vem de dentro, vem do Espírito, né. A gente tem que aprender isso. O melhor, que é o Espírito Santo, é o Espírito, é o quê? Uma fumaça, é um, sabe. E a gente não vê, a gente não está aqui dentro do nosso coração. Então, isso, sabe. Tenha gratidão hoje pelo pouco. Deus vai te dar o mundo. Deus vai prosperar na sua vida. Então, eu queria dar esse testemunho, sabe. De que, sim, as coisas estão disformas. As coisas, não sei, ninguém sabe do futuro por causa dessa pandemia. Mas, assim, em qualquer tempo, muitas pessoas passam, sabe. Meio de vida, igual eu vou fazer 40 anos, né. Mas, assim, Deus quer usar a gente. E o processo, às vezes, é como uma tela que está pintando. A gente não sabe. Mas, assim, temos que confiar. Deus tem me dito muito, marche, vai para frente. Tá, mas tem um mar na frente e tem pessoas vindo atrás. O que eu faço? As coisas estão apertando. Marche. Tenha fé. E o mar vai saber para você. Beijo, Deus. É, beijo. Ó, me mandando beijo para Deus. É muita intimidade, né. Muito, um beijo para vocês e um beijo enorme para você. Deus, meu Pai, obrigada.